Olá, tudo bem? Olha essa questão aqui, fala assim, uma herança de 45 mil foi dividida em partes diretamente proporcionais, informação relevante aqui, importante, diretamente proporcionais. As idades de três herdeiros, um deles com 10 anos, outro com 15 anos e o mais velho com 20 anos. Quanto recebeu cada um? Vou fazer o seguinte, eu vou chamar o irmão mais novo de X, o do meio de Y e o mais velho de Z. Eu faço assim, X mais Y mais Z, eles vão dividir 45 mil reais. Então coloca aqui, vai ser igual a 45 mil, concorda comigo? Só que não vai ser partes iguais, vai ser diretamente proporcional às suas idades. Aí aqui, pessoal, tem um negócio que se chama constante de proporcionalidade. Olha só, eu vou pegar esse primeiro ali, o irmão mais novo que é X. Como falou que as partes são diretamente proporcionais, foi dividida em partes diretamente proporcionais, essa palavra é importante. Eu vou pegar o valor e vou multiplicar pela constante, mas qual o valor? A idade dele. 10 vezes essa constante que eu não sei. Pega o Y. Qual a idade do Y? 15 anos, vou pegar 15 e vou multiplicar por essa constante. A idade do mais velho, o Z, 20 vezes essa constante. Agora eu preciso achar essa constante. Volta aqui, X é 10K. Então eu vou colocar aqui 10K. Y, 15K. Z, 20K. Isso vai ser igual a 45 mil. Agora soma tudo, ó. 20, 30, com 15, 45K. Isso vai ser igual a 45 mil. Isola o K aqui, ó. A constante, 45 mil. Esse 45 está multiplicando, passa dividindo. Aí o K aqui vai ser igual, 45 mil dividido por 45 dá mil. E eu digo pra você que é a hora de você deixar o like nesse vídeo e compartilhar. Volta aqui comigo, ó. K agora, ó. X vai ser igual a 10 vezes mil. Então X vai ser igual, vai dar 10 vezes mil, dá 10 mil. Então o mais novo vai receber 10 mil. O do meio, Y, que é igual a 15 vezes a constante. A constante é mil. Então Y vai dar 15 vezes mil, 15 mil. Então o do meio recebe 15 mil. O mais velho, que é Z, é 20 vezes, 20 vezes, vezes mil. Coloca aqui, ó. 20 vezes mil, Z vai dar 20 vezes mil, 20 mil. Então, o mais novo vai receber 10 mil, o do meio recebe 15 mil e o mais velho recebe 20 mil. Ficou claro isso daí? Pessoal, é isso daí. Se gostou, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, ajuda que o canal do professor Sérgio Cardoso dá uma decolada, tá bom? Tchau, até mais. Fique com Deus. Tira o print aí. Tira o print aí.